Hoje a gente tem 6 horas pra conhecer essa cidadezinha aqui chamada Reno. É uma cidade pequena, mas rica em variedade. É por causa disso que ela ficou conhecida e agora ela tem o apelido de menor, maior cidade do mundo. 6 horas. Bora. Eu acabei conhecendo essa cidade aqui porque eu tava pesquisando a respeito do festival chamado Burning Man. Que é um festival que acontece no meio de um deserto. E eu tô querendo ir ano que vem. Aí eu tava pensando, aonde será que eu posso pegar um avião mais perto pra esse festival? E do nada eu descobri Reno, que é a cidadezinha que a gente tá aqui agora no meio do nada. Ela tem cassino, ela tem tipo coisas turísticas. Ela é uma cidade pequena, como eu falei pra vocês, mas ela tem muita variedade. A gente tá na cidade apelidada como a maior e menor cidade do mundo. As plantinhas tá começando a cair já, ó. Daqui a pouco o inverno vai chegar e aí vocês vão ver, né? Aí vai ficar frio de verdade. Porque agora isso daqui é só um rostinho. É, só pra você se preparar pro que tá vindo. Aqui em Reno também tem cassino, gente. Eu quero ver se é a mesma coisa lá de Las Vegas. Ou se tipo assim, chega perto, tá ligado? Porque Las Vegas, cês sabem, é o top dos tops aqui de Nevada. Mas, como eles falam, né? Reno não tá pra brincadeira. Então vamos ali naquele cassino ali só pra dar uma olhadinha mesmo. Sem gastar dinheiro, tá, gente? A não ser que vocês vão ganhar e vão me dar um milhão. Cê acha que eu não vou fazer um apostinho ali? É, lógico. Vou sair daqui com 10 mil dólares. Já até saquei dinheiro, Edu. Vou apostar. Eu vi o cara ganhando no aeroporto um milhão e meio. Tá, acho que eu não vou tentar? Eu vou tentar ver. Se vai ser só milionário hoje. Paga a nossa próxima viagem, amigo. Só queria deixar bem claro que a última vez que eu tentei ali eu perdi uns 300 dólares, tá? Tá ok, eu só vou usar 50 só é o que eu tenho. Bora. Bora. Qual que vai? Naquela ali mesmo. Qual que é um dos dois, na verdade? Vamos nesse aqui, Edu. É igualzinho, velho. Parece que eu tô entrando num cassino de Vegas. Só que não tão chique, né? Esse aqui é mais de boa. Ah, eu achei chique, cara. Apesar que os Las Vegas é tipo... Mas daqui dá 10 a 0 no de lá de tampa. Ah, começou. Começou. Perdeu o controle. Com qualquer dinheiro aqui. Ali, ó. Não tem cartão, não? Não, é só dinheiro. Não, é só dinheiro. Mano, a mesma pegada de Vegas. Você tá doido. Só que, tipo assim, bem menos gente, né? Eu acho que aqui não é tão conhecido como Vegas, né? Mas é por isso. Ele também é bem longe, né? A gente tá às 7 horas de Vegas. Sabia, né? Tudo isso? Ah, é. Camisão pra o pessoal vir pra cá. Mas eu achei grande, tá? Eu achei que vale a pena. Você vinha aqui e se divertia sem aquela muvuca. Sim, mas pode ser o horário também. Porque agora é tipo... 15h pras 11h. Pô, de noite acho que deve lotar. E ninguém veio falar pra nossa câmera ainda. Não, eu vi o pessoal olhando meio torto, mas ninguém falou nada. É, porque tem pouca segurança. Pode ser. Vou sacar vintão. A taxa é grande, tá? Por mais de 3 dólares. Porque lá em Orlando é 3 dólares, né? No ATM, né? Ah, aqui é mais. Lá em Vegas eu pagava 9 pra sacar dentro do cassino. Aham, a taxinha só. Ah, não confesso. Coloca o valor que isso aqui é agora. Você acha que não bota o quanto? Mil reais, né? Não. Mil dólar, né? Ah, posso múltiplo de 20. Ah, não pode. 20, 40, 80. Aí beleza, ele vai falar a taxinha. Se liga. Ou se ele vai sacar já direto, será? Ele saca já? Não, não. Ele tem que avisar a taxa. Vamos esperar. 6 dólar. 6 dólar de taxa. Vou sacar vintão aqui. 6 dólar tá de boa. O que ele falou antes morreu. 3, já não publicou, né? Põe os dois juntos. Vamos apertar os dois juntos. Vai gostar aí? Nossa, o Portuga ganhou. Meu Deus do céu, mas tá de sacanagem. Ah, 5 gratis spins. Ó, o Maramir correndo, velho. Vai, é 5 gratis, amigo. Você pode ganhar alguma coisa agora, vai. Perto, perto. Você tem que apertar, ó. O Portuga vai tirar de novo, velho. E agora? Mano, tem que cair na roda, Portuga. Pra gente sair daqui rico. Ai, caiu. Caiu, caiu. Vai tirar de novo. 3 mil? Venho 3 mil? Não, calma. Deixa eu ver. Já tá com 70 dólares. É o quê? Mentira, é. Mentira, morreu. 78. Já vai embora. Cara, o que você achou esse daí? O que é? Starbucks. Esse cassino vai até a outra esquina. Saindo no lucro, é isso mesmo, Portuga. 50. Ganhou 50 pra você brincar aqui, ó. Começou o In-N-Out. Ganhei no... Ah, eu joguei 20? Não fala o praquê de um. 50. 50. 50. Pra comer In-N-Out, vai lá pra cá, vai. É muita cara de Vegas. Tem até uma Starbucks aqui dentro do cassino. Só que a gente não tá aqui atrás de Starbucks e nem de cassino. A gente tá aqui pra conhecer a mesma cidade. Então, bora pro próximo. Sacou? Saquei. Entrou com vintão e saiu com 250 reais a mais. Ganhei quinhentão. Acabei de ganhar um tênizinho da Nike. É o quê? Tem como jogar no cassino de Reno também. É bem legal. Diferente de Las Vegas, não tem tantos cassinos igual lá, tá ligado? Porque lá é o fluxo do fluxo. Mas olha que legal. Você consegue fazer tudo isso que a gente tá fazendo aqui agora de casa. Pelo nosso patrocinador oficial, Blaze. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí do fundo do meu coração. Mas eu queria falar pra vocês aqui que o nosso vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. A plataforma pra maiores de 18 anos pra você jogar o seu joguinho preferido. Na Blaze tem vários jogos originais. E você, quando for criar sua conta, você pode usar o meu código pra ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis nos joguinhos originais da Blaze. Depois disso, só fazer um depósito, né? Usando o Pix. Daquele jeito, você pode depositar até um real pra começar a jogar. E aí, velho, jogar o seu joguinho preferido. Mas pra jogar, tem que ter mais de 18 anos. Pra criar a conta, tem que ser maior. Não tem como burlar, tá ligado? Hoje eu vou jogar o Double com vocês, que é um joguinho de corzinha. Você tem três tentativas pra ganhar o bagulho. É como se fosse 50x50 de chance de ganhar, mas de vez em quando caiu branco, que pode ser 14 vezes o que você apostou. Só que pra isso, eu tenho que fazer o quê? Coloquei aqui, por exemplo, quinhentão na cor preta. Se cair preto, eu ganho o dobro. Eu ganho 500, que eu apostei de volta. E ainda por cima ganho uma quinhentão. Mas tem que cair no preto, velho. Esse que é o problema. Tem que cair na cor que você escolhe. Vamos ver se vai... Poxa vida vermelha, velho. É muito da sorte aqui mesmo, gente. Então tem que fazer aquelas arriscadas muito loucas, tá ligado? Mil e quinhentos reais aqui agora, então. Caiu vermelho, mas vai cair preto. Eu gosto do preto. Não adianta, minha camiseta é preta, meu short é preto, meu boné é preto. Eu gosto da cor preta, então vai ter que vir preto pra nós. Só tem que dar a rodadinha da sorte, a rodadinha do milênio, tá ligado? Veio bom, já era, pretinho. Daquele jeito, pei. Muito obrigado, muito obrigado. Mil e quinhentos coloquei. Isso quer dizer que agora a gente tem três mil, porque dobrou. Tamo com quatro conto. Mas ainda assim, eu acho que o bagulho dá pra gente dar uma arriscada. Dois milzinho no preto, então. Só de sacanagem. Dois milzinho. Dois milzinho. Se cair o preto, a gente ganha quatro aqui agora. Só preciso da cor preta. Ah, acabou. Acabou. Quanto que vai dar? Demora um pouquinho pra atualizar. Seis mil reais. É o que a gente conseguiu aqui agora. Esse daí é o Double, mas tem vários outros jogos que você pode jogar e apostar na Blaze. Tem como se apostar também em jogo de futebol. A Blaze é uma plataforma, assim, pra maior de 18 anos. Então, por isso que, pra você jogar lá, você tem que ser maior de idade. Porque tem que jogar com cautela. Tem que jogar, sabe, com responsabilidade. Então, é isso. Boa sorte pra todos que forem jogar aí, tá ligado? Usa o meu código pra você fazer uma conta, caso você não tenha. E bora pro vídeo, mano. Vamos conhecer essa cidadezinha aí muito louca, chamada Reno. Não ganhou nada? Só perdi, amigo. E você? Também. Perdi 40 dólares. Fui tentar arriscar a sorte e ganhou o Portuga e perdi. Meio que estou arrependido agora, né? Mas, vivências. Estamos vivendo aqui, né? Já sei o que te dá de presente de aniversário. Quero. Uma marra com caixa de som. Você vai me ver chegando todo dia, assim, ó, com a malinha. Acho melhor, então, não. E um microfone também, por favor. Que conecte direto nela. O cara tá desigindo ainda. Mãe, é tão de boa que dá pra atravessar no meio da rua. Isso daí é pacata. Não, eu gostei. É bem o nome mesmo que tá falando na placa, né? A maior e menor cidade do mundo. Bem tranquilo e tem tudo aqui. Igual o Las Vegas, né? Parecido com o Las Vegas. Você já foi lá? Não. Mas eu vi vídeo, né? Então, parece. Parece Las Vegas, amigo, ou não? Não, parece uma cópia de Las Vegas mesmo. Uma cópia um pouquinho menor e mais antiga. Então, talvez a cópia seja Las Vegas. Só que a Las Vegas copiou melhor. É, na verdade, é. Las Vegas pode ter feito o negócio rodar, né? É a mesma coisa aquela coisa. Você dá ideia, mas a outra pessoa foi lá e fez. E o melhor é a pessoa que dá a ideia. É, porque aqui tem muito cara de antigo. Tem. Parece que é antes de Las Vegas até. Eu tenho um exemplo perfeito pra esse negócio do pessoal pra roubar a ideia e fazer igual. Qual? Os irmãos lá, francês, que falaram que o pessoal fala que foi eles que inventaram o avião. Mas, na verdade, foi o Santos Dumont. Ah, verdade. Eles inventaram o avião que é usado pelo Schilling e ele só planava. Já o Santos Dumont foi quem fez o motor pro avião. É um ótimo exemplo. E roubaram a ideia do Santos Dumont? É. Ele fala que foi eles que inventaram o avião. E quem fez foi um brasileiro. E aqui nos Estados Unidos também tem um. Ele fala a mesma coisa, que é ele que inventava. Ah, mas nos Estados Unidos, eu gosto muito daqui, mas eles adoram falar isso. Ah, mas nos Estados Unidos, eu gosto muito. 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 Você tem coragem? Não. Você tem coragem? Nem que me paguem. Mano, o bagulho dá pra escalar pelo prédio. Tá filmando isso? Meu Deus. Quem que é o doido que faz isso? Olha aqui, velho. Muita loucura. Você subir num prédio escalando. Óbvio que tem cordinha pra segurar, mas dá uma agonia. Você tá doido? E olha ali a placa. Tinha uma foto com meus amigos ali, a baleia. Por que ele sempre gosta de ofender os amigos dele como se fossem animais? Você viu que ele se ofendeu sozinho, né? Eu gostaria de tirar uma foto com o Pitch porque eu ia ser com o Gato Cal. Tá vendo? Depois você fala pra mim não brigar com ele. Estou me segurando pra não xingar ele e mandar ele tomar naquele lugar. Que eu gostei de ser uma pessoa mais legal a partir de agora. Duvido. Eu também. É believe in your dreams, bitch. Por que você mete um bitch no final? Que legal chamar o uso de bitch. A senhorinha ali dando cachorro, ela tava mó feliz, né? Você ia falar, não, believe in your dreams. Na hora que você falou, bitch, olha lá. Believe. O que a gente pode concluir com believe? Que você tem que acreditar. Em quê? No que você quiser. Como que a gente acredita no Mario? Então, no que você quiser. O Mario, você não quer acreditar. Porque se você quiser acreditar, você torna aquilo que ele tá falando realidade. E acaba não sendo. Então, Mario, believe nas suas coisas que você fala. Porque nem nós believe. Cara, vocês têm que acreditar em mim. Não pare de believe. Não, mano. Até tu agora? Caramba, que louco! É um lago, mas ele tá seco. Parece que não tem muita água. Parece que tá raso, né? Eu acho que ele é raso. Olha ali como é que é baixinho ali. Dá pra ir ali, ó. Eu vou lá na pedra. Você chega na copinha? Duvido, vamos. Eu também. Ah, tá trancado. Ah, tá trancado, gente. Não dá pra ir, não. Eu acho que quando tá mais cheinho, aí o pessoal anda de barco aqui. Mas não faz muito sentido também, né? Porque tem um monte de pedra. Então não, eu acho que nunca abre. Matheus, Renda é uma cidade. Pequena. Como qualquer outra. Só que pequena. Correto? Menor, maior, pequeno do mundo. É isso? Eu só quero uma coisa aqui, antes de ir embora. Isso. Eu quero só encontrar esse lugar. Então, eu subi o drone. Não tem bom tempo pra ver isso aí, não. Eu acho que isso é drone. Então a gente vai de drone. Eu fiz uma. Bonita. Não, eu quero essa. É um lugar que o cara tirou a foto que, tipo assim, é perfeito pra mostrar a cidade de Reno. Então, eu só saio aqui quando eu encontrar esse lugar. A gente tem apenas 5 horas. Não tem muita coisa pra fazer aqui, gente. É tudo igual. Essa é a realidade. Tem T-Boro, tem Walmart, tem Target, tem In-N-Out, coisa que só tem aqui em Nevada e na Califórnia. Mas é uma cidade pequena. Não é uma cidade comum. Acabei de fazer minhas pesquisas aqui e Reno tem 225 mil habitantes. A elevação da altura do mar é de 1.372 metros acima da altura do mar. E Reno é conhecido como a menor maior cidade do mundo. Vai com esse carlinhão? Eles estão treinando pro campeonato de mentira. Eu vou ganhar, você viu, né? Eu sei que você vai ganhar. Top 1. A gente veio aqui no Chipórum almoçar, o português já tá chorando ali, velho. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Mano, olha o view desse In-N-Out. Pô, sem maldade. Se eu morasse numa cidade dessa, eu acho que eu já tinha subido a montanha umas 4 vezes a pé. Ah, português. Tô falando sério. Ó, o que que ele acabou de falar aqui, Mário? Eu queria essa pira. Não, eu queria essa pira. O que que ele acabou de falar que a gente estacionou aqui? Olha ali, In-N-Out ali. Ele tava reclamando, ah, mas tipo, ele tá longe, tem que andar. Ah, você vai subir montanha o quê, portuga? Para, cara. Não dá pra confiar no você porque você é mentiroso. Todo mundo é que dá de prova. É verdade. Olha aqui o In-N-Out. Você parece o Paulinho. O Paulinho é mentiroso também. Mas eu não minto. Eu não minto. Eu não minto. O Matheus não tá aqui com a câmera. Eu filmei com o celular pra mostrar pra vocês. Olha como tá bonito esse negócio. Meu Deus do céu. Tipo assim, ó. É, é, é um In-N-Out artístico. Dá pra tirar uma foto aqui e usar de banner assim do In-N-Out, de publicidade. Porque o bagulho é muito bonito ali atrás, velho. Caramba, não dá não, velho. Califórnia, Nevada, esses lugares assim aqui perto. É muito zica. A gente tá tendo que explorar outras áreas aqui porque até então esse lugar aqui tá ganhando. Olha ele ali, tirando foto. Tá bonito, tá bonito, não tá? Que doido. Cadê onde nós vamos almoçar o In-N-Out? Gente, eu tava gravando aqui o In-N-Out de drone e eu acho que eu encontrei o lugar que eu tava falando pra vocês, só que do outro lado. A gente não consegue ver a bola, mas é idêntico com a foto do Google. Só que se eu estivesse do outro lado ia ficar muito mais bonito, porque é o lado do In-N-Out. Então, tipo assim, não sei se vocês estão entendendo. Aquele lado de lá é o que a gente precisava encontrar. Eu encontrei o outro lado. Mas é muito bonito. Porque a cidade é realmente, é uma pequena, grande cidade. Eu achei o lado do ar, mas é o outro lado que a gente fez. Cadê a bola? Exato. É do outro lado a bola. Será que eles queriam copiar o Las Vegas com a bola? Acho que é... Eu sei. Mano, ferrou. A gente tá subindo aqui uma montanha e o bagulho tá com black ice. Isso daqui derrapa, velho. Isso foi muito rápido. Eu tô comendo a hora de voltar. Motorista, toma cuidado, pelo amor de Deus. É, eu tô responsável pelas nossas vidas, né? Tô com mais medo ainda, velho. Bem devagarzinho aqui, tô indo a 20, tô 20 por hora. É, não pode causar no freio. Porque o freio faz... O freio derrapa, né? Não, eu só tô tirando o pé desse levedor, né? Agora tá começando a levar forte aqui, ó. Tá levando a ser mesmo. Black ice na pista. O Mario colocou no cinto. Proteger, né? É mais fácil ficar sem se o carro começar a rodar. Só puro, viu, cara, velho. Ah, é? Com certeza. Aí dá super certo. Nossa, olha essa curva de agora, velho. São indígenas que tem poder. Gente do céu, que medo. É a primeira vez que eu subo uma montanha nevando. A gente já esteve na montanha enquanto tava nevando, mas subir assim é a primeira vez. E a gente vai ter que descer. Falta 16 minutos pro nosso destino. Eu não sei agora se a gente vai até lá ou volta. Porque tem a chance de a gente ficar preso. A gente tá quase encontrando o Matheus. Ele falou que tava 15 minutos do destino. A gente tá 16. Ele deve estar na próxima pro dia. Mano, que medo. Acabei de ver uma placa ali falando que tem avalanche aqui. Olha isso. Olha a pista, mano. Onde que o Matheus tá, velho? Nossa, começando o derrubar o carro aqui. Derrapa, derrapa. Tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu. Nossa, é neve. Nossa, é neve. É neve com gelo. Na verdade é gelo. Jesus! Não compensa lá no bagulho, não. Mas não vai voltar. Na onde? No Lake Tahoe? Dá pra voltar por outro caminho, na real. Certeza? Vamos ver. Mas e pra subir esse negócio aí de neve? É, seis ali. Vocês vão se ferrar na... Eu vou com vocês aqui. Pode vir aqui. Vou pegar o meu laptop. Ah, tá frio. Nossa, cara. Tô muito frio. É óbvio. Tchau pra vocês, amigo. Eu vou no jipe. Você tá abandonando a gente? Eu vou. Meu Deus do céu. Agora quem tem que dirigir aqui, eu não vou com o Matheus dirigindo, não. Grava aí, Edu. A gente vai fazer uma aventura com você. Não! Não, eu não quero. Segura. Sai. Eu tô sem sinta aqui, velho. Mas, Cris, vira. Não, doido. Vai. Não! Acelera. O cara tá fazendo tráfico aqui comigo. Tá tudo bem. Cris vai ter demitido se você for de novo. Pronto. Pronto. É aventura, Gui. Pronto. Não para de acelerar na curva. Ele vai fazer aqui, ó. Eu não vou tá dentro. Eu prefiro passar frio do que tá ali dentro. Loucura, total! Ué, não ia girar? Ele vai vir pra cá. Ah, tá. Eu achei que seria mais potente. Ah, assim tá de boa. Dá pra ficar ali dentro. No quentinho. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. I don't do this often, you caught me off guard. Ah, tá. Ah, tá. All of my friends said you moved out west. You tell me stories underneath sunsets. Could it be more than just one night kissing the cab right, head turning left right, get a ticket for two to wherever you choose, drinking some red out of the blue. You say my name with your accent. You say my name with your accent, makes me remember how much I miss you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey, boy. Trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. You stole your heart and it was mad for the taking. When you're mine. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou ver o caminho de volta. Como que funciona pra gente voltar. Caso a gente queira voltar pro outro lado. Tá melhor aqui, Edu. Tá melhor aqui. A neve vai estar aqui em cima. A gente tá descendo pro lado. O meu medo é ter que voltar, Cris. Não, tá de boa. Tá de boa. Eles não vão deixar a gente travado no parque. Se tivesse fechado a pista, não dá. Aí aqui ia ter placa de corrente. A gente fechando. Todo mundo tá bem. Todo mundo conseguiu chegar de boa. Eu só quero ver agora pra gente ir embora. Mas tudo bem. Até então, estamos chegando no lago. Aparentemente, parece ser muito bonito. É muito grande. Eu consigo ver aqui do lado. Olha a direita. Vai à direita, Matheus. Eita. Parece o mar. Parece o mar. Mano, parece o carro de GTA, sabe? Aquela de Los Angeles. E um lago enorme ali, mano. E você sabe que esse lago fica azul, né? Mano, eu não sei. Se é um lago ou se é um mar. O bagulho é muito grande. É um mar. Animal. Que isso aqui, mano? Parece o mar. Você tá vendo que tá um pouco verde ali, ó? Um pouco mais colorido? Não tô vendo nada. O Silvio tá falando aqui. Tá bonito, hein? O louco, velho. E esse mar aí? Eu falei, mano, é lago. Não, mano. Isso é mar. Mano, mas tá muito cara de mar. Muito cara. É porque não dá pra ver o outro lado, né? Esse é o Lake Tahoe. Não, eu acabei de falar com o Portugues. Isso aqui é um mar, pô. Olha as ondas. Você não consegue ver o fim do lago. Pra mim, isso aqui é um mar. Eu nem sabia que isso aqui é um lago. Jesus! Que frio! Mano, vocês têm noção que isso aqui é um lago? Olha a onda do bagulho. Parece o mar. Ô, Matheus. Tem um lugar ali, ó. Lá na frente. Dá pra ir no meio. Tem um cachorro, hein? Não pode entrar cachorro aqui. Olha lá o cachorro lá. Cara! Você viu? Vamos lá, vamos lá. Trava os carros, trava os carros. Gente, vocês têm noção que isso aqui é um lago? Parece um mar, velho. De tão grande que é, mas não. É o Lake Tahoe. Meu Deus! Tá literalmente impossível de frio aqui. Mas eu tô indo ali pra uma parte que eu vi de longe. Que dá pra gente ir no meio, assim, sabe? Como se fosse um mirante. É mirante que chama? Sei que em Balneário Camboriú tem um negócio no meio, sabe? Que vai no meio do mar. Aqui também tem, só que é menor. E eu tô indo lá agora. Olha o parque. Que bonito. Aí ali na frente dá pra gente ir lá no meio. Tem até uma rede pra jogar vôlei aqui. Será que aqui é calor? No verão? Que dá pro pessoal nadar ali no lago? Como se fosse praia? Que lugar absurdo! Sem palavras. Muito bonito. As moleque vindo ali. Só tem os pontinhos pretos. Meu Deus! Olha isso. É muito forte. Parece muito que é um mar, mas... Não, é um lago. Olha, não dá pra ver o final do bagulho, velho. Será que lá tem mar? Pra lá já é mar? Não sei. Não é preciso. O Portuga viu. O Portuga é o Wikipedia do bagulho. Vamos lá, Portuga. Vamos ver se trabalhou. Aqui a gente já tem, tipo, três feats de profundidade. Mas lá pro meio são 1624 feats. É um lago bem profundo. E é um lago, não é mar. É que a gente não consegue ver porque ele tá bem... Nublado. Olha lá o pato. Saiu da água. Ele tava de boinha ali. Mano, como que o pato não sente fio na bunda? Ele deve sentir, cara. Eu sei que ele tava morto, pra ser sincero. Que a gente viu ele só boiando ali, ó. Morreu congelado. Tá certo. Tá começando a chover. Não tá certo isso não, velho. Vou botar pro carro. Meu Deus do céu. O carro tava na água, ficou... Como que não congela aqui também? Tipo assim, de... Lanta. Você é louco? Que frio! Water, sir. Let's go to the car. Now! Que frio! Nossa, tá demais. Ô, eu vou ficar parado ali na pedra. Quando a água bater, você grava eu, tá? Ah, vai molhar? Aí eu vou fazer... Part of the world. Tá igualzinho. Tá achando que eu peguei uma sereia? É. Tá igualzinho, ó. Vai aguentar assim, ó. Tipo, eu não conheço a música, mas eu imaginei que fosse Pequena Sereia. Só pelo jeito que você tá falando. Então vai, vai lá, vai. Não, eu tô esperando a água bater. Hã? Não, eu tô esperando a água bater. Hã? Não, eu tô esperando a água bater. Então eu tô esperando a água bater. Então eu tô indo para o norte. Eu só tenho que sentir algo. Não vou esperar até o dia. Porque eu tô esperando a minha mente. Eu não quero mudar a minha mente. Eu não quero mudar a minha mente. Oh, I wanna stay right here, right here Chilling with my friends for another year I would walk away from the spotlight For the good life Come on, turn your hate into poetry Pain into power And I need some friends And your minutes into hours I would walk away from the spotlight For the good life For the good life To my best friend An apologetic text He says to come over Well, the whole damn town Has been waiting for the day When you would come back here There was dancing and talking And steaks on the grill And I think that I will be alright And my ex from high school Still looks just the same As she did back in 2009 I couldn't wait till the morning Let's never put the night on ice Never put the night on ice Oh, I wanna stay right here, right here Chilling with my friends for another year Conhecemos o lago Agora eu quero ver pra gente voltar Ah, tranquilo, tranquilo Você nem sabe como você está falando tranquilo, doido? Não, vai ser de boa Você está falando isso aí só pra deixar a gente mais calmo Um pouco dos dois Então bora O sol começou a aparecer Olha o tamanho desse lago aqui de cima Gigante, né? Oh, e a coisa mais linda E além disso Eu achei mó legal que esse lugar aqui Ele foi construído em 1961 E é pra poder mostrar Os vários pontos desse lago Como assim? É, aqui ó, por exemplo Ele está mostrando que o Lake Tahoe Ele é o maior lago pra cima, né? Tipo, em montanhas Que tem nos Estados Unidos Além disso ele mostra, por exemplo, aqui ó Ali é pra onde fica não sei o que lá Cáceres Tahoe Aqui é pra onde fica a pista não sei qual Aqui é a pista I-80 Ele vai mostrando pra onde que você vê Tá muito bonito Vem demais, né? E o sol tá vindo, velho Tá ficando mais bonito, entendeu? Aqui no verão deve ser um absurdo Deve ser absurdo A visita aqui deve ser linda A gente tem que voltar, Edu Pra tirar umas fotinha aqui Você paga quando a gente voltar Eu penso no seu caso, seu carro rico Você já é rico, cara Você é milionário Eu penso em desembolsar um pouco do meu dinheiro Por favor Eu penso em desembolsar um pouco do meu dinheiro E aí, todo mundo chegou bem, todo mundo chegou inteiro, agora tá na hora de eu pegar meu voo, vejo vocês em São Francisco. Eu vou com você. Dá mala? Pode vir, pode ir. Dá mala? Eu não tenho mala. Droga. Por que o Portugal vai de avião? Porque supostamente era pra gente ter ido. Ah, é verdade! Vocês desistiram do boiveiro de carro com o Norte. A gente foi parceiro com vocês. A gente viu o trajeto maior. É, isso é verdade. Porque até então o Matias não ia vir, né? Aí do nada ele veio, tinha um carro, daí a gente... Decidi ir todo mundo junto. Então a gente ia ir de carro com vocês até Las Vegas, vocês iam deixar a gente no aeroporto e a gente ia vir pra cá. Vocês não iam vir pra Reno? Sim. Essa experiência que vocês estão tendo aqui agora foi só porque ele veio, ó. Pode abraçar ele. Abraça! Mas tá carente nessa viagem, ele tá abraçando todo mundo. É que eu gosto de abraçar as pessoas. Deixa eu abraçar você também, cara. Abraça o Cristo, abraça o Cristo. Não, ele fica bravo. Não abraça o Cristo. Não, ele fica bravo. Não, não. Abraça, abraça, abraça. Abraça ele, abraça ele. Abraçou. Ele foi muito fofo, cara. Ele por que tá me abraçando? Você vai comigo, diabo? Bom, gente, agora vamos pegar um voozinho ali pra San Francisco. A gente tá indo agora de avião mesmo porque supostamente, igual eu falei pra vocês, não era pra gente ter vindo de carro pra Reno. Até então o nosso plano era partir pra Vegas, o Christopher ia deixar a gente lá e a gente ia vir de avião pra Reno. Ninguém deles ia vir pra Reno. Então aí a gente decidiu mudar de última hora aí, fizemos uma road trip pra vocês e agora a gente tá indo de avião pra San Francisco. Desistimos dos voos, perdemos aí. Tá certo que eu paguei bem barato, porque a gente ia vir de espírito, eu paguei uns 50 dólares por voo. Mas viemos de carro, foi muito mais legal. Agora a gente tá partindo aqui, essa daí foi a Reno, a menor maior cidade do mundo, de acordo com eles, obviamente. E agora eu tô indo embora, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou, fui!